O que fazer se o processo de divulgação não der certo? Peixoto, analisa o processo. É o que eu digo sempre para as minhas alunas amadas. Esteja atenta aos teus processos, tá? Pode ser que o processo de divulgação que tu esteja seguindo não seja um processo certeiro. Pode ser que ele não tenha sido um processo adaptado para a venda de amigurumis. Para vender, fazer dinheiro com os amigurumis mesmo, tá? Porque aqui no Amigurumi Sem Segredos, aqui não, né? Lá no Amigurumi Sem Segredos, eu compartilho com as minhas alunas amadas estratégias que foram criadas para grandes empresas como Tigre Tubos e Conexões, Volvo Caminhões, Claro Digital, né? Que não é digital, mas é Claro, para Pizza Hut, que eu desenvolvi enquanto eu trabalhava em estúdios de design e agência de publicidade. Mas eu adaptei estes processos para o nosso mercado, para o mercado dos amigurumis, para o nosso universo de empresárias. Porque essas empresas são grandes, essas empresas têm estrutura, elas têm um monte de funcionários trabalhando e também o universo que elas atingem é diferente do nosso, né? Então eu adaptei esses processos e essas estratégias de venda para a nossa realidade. A realidade de que somos uma fazendo tudo no nosso ateliê, por isso eu, empresária e eu, empreendedora. E a realidade do mercado artesanal e ainda mais lixado, ainda mais fechado, a realidade de fazer dinheiro com os amigurumis, tá? Se o processo de venda não está dando certo aí, analisa o processo e muda o processo de divulgação, porque dá sim para fazer muito dinheiro com os amigurumis, com estratégias de divulgação bem simples, que não vai te tirar o teu tempo e a tua atenção daquilo que realmente a gente gosta de verdade de fazer, que é tecer. E aí E aí Obrigado.